Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já viram pela capa, o vídeo de hoje é um vlog do meu final de semana todo, que eu sei que vocês amam. Então agora é sexta-feira, agora são 10h40 da manhã, eu acordei hoje já editando o vídeo do canal, porque eu também não editei ontem, e agora eu tomei um banho, tomei um banho premium, porque é sexta-feira, então já fiz tudo o que tinha pra fazer. Agora me arrumei aqui, coloquei uma roupinha, vou fazer a maquiagem de todos os dias, porque eu vou na missa do meio-dia, porque como vocês viram aí já, pelo título do vídeo, a gente vai pra pousada. Então eu tenho esse propósito da missa diária, né, e aí eu preciso ir nessa do meio-dia, senão depois não tem nenhum outro horário que eu consiga ir antes da gente sair pra viagem. E lá no sábado vai ter missa no condomínio, na capelinha do condomínio, vocês vão acompanhar tudo, e aí amanhã no sábado eu vou na missa lá no condomínio mesmo, e no domingo a gente volta antes, né, a gente volta tarde, e aí a gente vai na missa na nossa paróquia aqui às oito da noite. Enfim, vou levar vocês junto comigo desde agora, começando esse vídeo, né, eu só vou me arrumar aqui, vou recolher umas coisas do varal ali, pra já deixar a casa toda em ordem, e aí vou na missa, vou almoçar na rua ainda, não sei se eu vou almoçar na minha mãe, ou em algum restaurante, algum canto, e aí quando eu volto pra casa eu já vou organizar as coisas, arrumar as malas, tanto as nossas quanto a da Luna, deixar tudo em ordem, pra assim que o marido sair do trabalho, ele só passar aqui em casa, pegar a gente, e a gente já pegar a estrada. Então, vocês vão acompanhando todo o meu dia e o meu final de semana aqui nesse vídeo, tá bom? Vim pra cá pra gravar pra vocês e me deparei com essa criatura, sentada ali no meio. E aí? O que que tá acontecendo, filha? Hã? Gente, a casa tá toda organizadinha, ó, assim que eu acordei eu já guardei uma loucinha que tinha, mas agora eu terminei de me maquiar, e antes de secar o cabelo, que eu vou deixar ele secar um pouco natural, eu vou recolher essas coisas aqui do varal, ó. Aqui eu tenho tapetes dos banheiros, panos de chão, de limpeza, e panos de prato. Então, eu já vou dobrar tudo e guardar. E aí? Gente, agora sim, 100% pronto, acabei de secar o meu cabelo. Vou mostrar meu lookinho pra vocês no espelho, que eu tenho certeza que vocês vão perguntar. E eu adoro essa minha camisa, ela tá super em alta agora, camisa azul assim listrada, né? E ela tá fazendo parte desse meu novo estilo. Eu não sei, acho que aqui pelos vídeos não dá pra vocês perceberem tanto, porque eu me gravo mais em casa, né? Mas eu tenho adaptado um pouco o meu estilo. Depois que eu comprei as calças jeans lá na Zara, quando eu fui pra São Paulo, eu tô num estilo assim que eu tô me sentindo mais adulta, sabe? Então, eu tenho amado, e ainda mais fazer combinações das calças com camisas. Esses dias, até acho que no vídeo de sexta-feira eu tava com uma camisa branca, hoje eu tô com essa listradinha aqui. Tô amando, tá me fazendo me sentir mais madura. Enfim, vou mostrar pra vocês no espelho e já já eu vou sair pra ir na missa do meio-dia, como eu disse pra vocês. Olha, esse aqui é o lookinho, calça jeans preta, minha rasteirinha de sempre, minha bolsa do dia-a-dia. E essa camisa, que é antiga, gente, antiga, antiga. Inclusive, eu ganhei da minha prima. Ela mora em Londres, aí ela veio passear aqui. Mas isso tem, sério, acho que uns 10 anos, porque nem namorar o marido eu não namorava ainda. E eu já tô com ele há 7, então tem muito tempo essa camisa. E aí era dela, e eu não deixei ela levar embora de volta. Ela deixou em casa, e agora que eu tô usando ela. Essa calça aqui é da Zara, eu não sei a referência dela, mas eu vou tentar procurar se eu encontrar, eu deixo aqui na tela ou no box de informações. E é isso, tô prontinha pra ir na missa, fazer o que tem pra fazer na rua, e depois eu volto pra gente arrumar as malas e organizar as coisas pra viajar. Gente, já fui na missa, acabei almoçando na minha mãe mesmo, agora são 15 pras 3 da tarde, e eu fui almoçar na casa dela, porque mais uma vez eu me esqueci que ela tinha médico hoje 1h30, naquele médico que eu levo ela, que ela faz um procedimento, e aí precisa ir acompanhada. Então eu fui com ela, acabei de deixar ela na casa dela, inclusive o meu pai já tava ali esperando ela, que eles já vão agora mesmo, a gente vai mais tarde, porque tem que esperar o marido sair do trabalho, né. E agora eu tô indo pra minha casa arrumar as coisas, tanto as minhas coisas, do marido, da Luna, enfim, deixar tudo pronto, porque o marido vai sair do trabalho há 5, e aí ele só vai passar em casa pra pegar a gente, então já vou ficar lá embaixo esperando ele, com as coisas todas prontas. Já tô aqui em casa organizando as coisas, e eu comecei separando tudo aqui em cima da mesa, ó. As coisinhas da Luna já estão aqui dentro da bolsinha dela, e só vai faltar eu colocar a comidinha, a frutinha, que tá na geladeira, né, eu vou pegar só na hora de sair. Ali são os bolos que eu vou levar, e aí aqui estão as nossas roupas, ó. Coloquei as minhas roupas, as roupas do marido, um short de piscina, um short normal, duas camisetas, uma blusa de frio eu tô levando, porque tá marcando temperatura baixa lá. Aqui tá o pijama, roupas íntimas e sunga do marido, e aqui as minhas roupas íntimas e meu biquíni. Aí eu tenho uma saída de praia aqui, e o meu pijama também, minha camisola. Agora eu só vou organizar dentro da mala, aqui estão as nossas necessaires com carregador, maquiagem, remédios e itens de higiene pessoal. Aqui estão as minhas roupas, e aqui estão as minhas roupas, em menos de 30 minutos, gente, tudo pronto. A nossa mala, a mala da Luna, minha bolsa também, coloquei algumas coisas aqui, tipo a cruz de sol e tal, os bolos. Aqui a casa já tá toda organizada. Pra cá eu já até fechei todas as persianas dos quartos, as janelas dos banheiros, ó, fechei as portas. Eu gosto de deixar tudo fechadinho quando a gente viaja. O passarinho também já tá abastecido com comidinha e água. Ali são umas frutas que eu tinha aqui em casa, e pra não estragar eu vou levar. E também antes de sair eu tenho que pegar na geladeira a comida da Luna e a frutinha. Eu já passei um aspirador no chão hoje cedo, passei pano no chão, então tá tudo limpo e organizado, pra quando a gente voltar domingo, a casa tá em ordem. Caminhãozinho. O caminhão da corte, olha. É. Acabamos de chegar, dessa vez ficamos no mesmo quarto que a gente ficou na primeira vez, e eu já desfiz a nossa mala, coloquei minha bolsa ali no cantinho, organizei tudo aqui, o que dava pra organizar, ó. O marido já tirou a roupa do trabalho, já tá de chinelo, já tá pra lá na churrasqueira. Aqui ficaram algumas coisinhas, na gaveta também, outras coisas. O que precisa pendurar, eu já pendurei. E aqui no banheiro também, já estendi as toalhas, coloquei shampoo, condicionador ali, e coloquei as nossas coisas aqui no armário também. Ali a minha necessarzinha de maquiagem. Escova e pasta de dente também, tudo no jeito. E deixa eu já aproveitar o início do vídeo, pra avisar vocês que dessa vez, a gente veio praticamente a família toda. A família toda que eu digo assim, a minha família mesmo, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas cunhadas, veio uma prima minha também, e dois casais de amigos dos meus pais, que são praticamente a nossa família. São a mesma coisa que tio e tia minha, sabe? Os filhos são meus primos. Mas é tudo de coração. Então, a casa tá cheia. Eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês, igual eu fiz o vlog da última vez, que tava só eu e o marido aqui. Então, eu vim exclusivamente pra gravar pra vocês. E aí sim, eu acabo conseguindo produzir mais conteúdo, mostrar mais coisas nos mínimos detalhes. Dessa vez, vai ter bastante gente. Então, eu vou mostrando pra vocês o que eu consegui e também o que eu acho que convém, né? Vocês sabem que eu sempre respeito as pessoas que estão comigo. Eu não gosto de ser inconveniente, de sair filmando as pessoas, principalmente as pessoas que eu sei que são tímidas, que não gostam de aparecer. E a gente tá num final de semana pra curtir em família. Então, eu vou, obviamente, respeitar todo mundo. Mas o que der, eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Gente, acabei de vir pro quarto. O marido tá fazendo sauna com meus irmãos. E eu vim tomar um banho. Hoje foi churrasquinho. Os meus pais já estavam aqui quando a gente chegou, né? Os meus pais, meu padrinho e minha madrinha, que são amigos dos meus pais, ó. Há muitos, muitos anos. Por isso que eu falei que eu considero da família, né? Ainda mais porque são meus padrinhos de batismo. E aí amanhã vai vir um outro casal, também amigo deles, há muitos anos. E aí tá meus irmãos, minhas cunhadas e minha prima, como eu disse pra vocês. Tô pegando aqui meus remédios pra tomar. Remédios não, né? Vitaminas. E aí eu vim tomar um banho. Eu tô cansada hoje, gente. Agora não são... Que hora são? Não faço nem ideia de que hora seja. Ó, nove e meia da noite. Tá muito cedo, só que eu tô cansada, sabe? E aí eu vim pro quarto. Tomar meus pequenos comprimidos aqui. Tomar um banho, já tô de pijaminha. A Luna tá aqui doida pra ir lá pra fora, né? Aqui a acústica não é muito boa. Então, ó lá. A gente ouve todo mundo da casa inteira se falando. E aí a Luna fica serelepe, né? Porque ela quer estar ali no meio de todo mundo. Ela odeia ficar por fora das coisas. Ainda mais que o Ricardo tá na sauna, aí que ela fica mais doida ainda. Porque ela é grudada nele, né? Aí hoje também tava muito escuro, mas amanhã cedo eu vou mostrar pra vocês as atualizações que teve aqui. Fizeram a parte de jardim, que da última vez que eu vim ainda não tinha. E chegou também as mesas, as cadeiras da mesa de jantar, as banquetas daqui e de lá também. E algumas mesas que eles colocaram na área de fora, assim. E lá naquela parte lá de cima, onde tem a hidromassagem... Não é hidromassagem, como chama? Nossa, eu esqueci o nome, gente. De como chama. O furou? Não, filha. Não chora, não. Vem aqui com a mamãe, vem. Vem aqui. Aqui, ó. Ah, naquela parte lá de cima, amanhã eu vou mostrar pra vocês também. Aí tem um jogo de sofá, bem bonito. Só que aí eu vou mostrar amanhã. Tá, pera. Só que aí, se eu quero mostrar amanhã pra vocês, que vai tá claro, né? E aí fica melhor pra vocês verem. Enfim, agora eu vou só deitar, dormir. E amanhã cedo eu mostro essas atualizações pra vocês. Amanhã eu vou na missa às 10 horas na capelinha aqui do condomínio. Também vou mostrar tudo pra vocês. Amanhã de dia fica mais fácil pra eu gravar algumas coisinhas. Bom dia, gente. Sábado hoje. Olha que nascer de sol. Que coisa mais linda do mundo. Ó, falei pra vocês que eu ia mostrar aqui hoje. Colocou grama nessa parte. Ali colocou grama também. E os coqueiros. Os coqueiros ainda, eles ficam amarrados porque tem que esperar 30 dias pra ver se eles vão pegar ali na terra pra depois soltar os galhos. Aqui também tem um, ó. E aí ele também tá amarrado, tá vendo? Tem que esperar. Esse aqui ficou muito lindo. Ah, as cadeiras que chegou ali, ó. As espreguiçadeiras pra tomar sol. Ali tem duas mesas redondas. Já tá uma baguncinha, né? Ó, ali a mesa também. Lá em cima que eu falei pra vocês. Tem um joguinho de sofá. Já eu vou lá mostrar. Ali também tem umas banquetas bem bonitas. Nossa, eu tô apaixonada por esse céu. E aí, ó, tem outras duas novidades aqui. A minha bizinha. Eu tenho uma bis, viu, gente? Essa bizinha é minha e meu pai já trouxe pra ficar aqui também pra gente andar pelo condomínio, precisar ir no restaurante. Agora que eu for na missa às 10, eu vou com ela também. E esse aqui é um jipezinho pra levar a lancha e o jet ski lá pra baixo, o barco, enfim. E aí é novo também, ó, bem legal. Tem um espaço aqui atrás. Tem um monte de espaço aqui, ó. Cabe seis pessoas, eu acho. Que bonitinho. Ó, verde militar que eu amo. Nossa, minha voz deve tá horrível, né? Mas é só de ter esse verdinho, essa grama já deu outro ar, né? Essas plantas. Não é o jardim mais elaborado do mundo. Mas só de ter um verdinho já fica bem melhor. Nossa, tá muito frio e eu tô com pijama de calor aqui. Eu tô quase congelando. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. O joguinho de sofá aqui em cima, ó. Ai, que frio. Olha eu ali. Ó. Que lindo. Só que eu acho que tinha que ficar uma poltrona de cada lado, né? Mas eles só colocaram aí. Mas também bem bonito. Já daquela corda náutica, sabe? Ó, pra quem não viu os outros vídeos que eu já mostrei a casa aqui. É... Aqui é a parte do furô, né? E aí aqui é a visão pra casa toda, ó. Aqui a churrasqueira. Aí tem a sauna ali atrás, a piscina. E a casa. Nossa, tá muito frio. Então, designorem aqui que eu acabei, literalmente acabei de acordar. Eu saí do quarto porque eu tava tendo um pesadelo atrás do outro. Eu falei assim, Deus me livre, eu vou levantar? Porque não dá pra ficar dormindo, não. Só tragédia, sonhei essa noite. Mas, enfim. Pra quem não tá entendendo nada também, essa casa aqui é da minha família, do meu pai e de dois irmãos dele. E é uma casa que fica numa cidade próxima da nossa, dá uma horinha, uma hora e vinte de distância. E aqui é um condomínio fechado. Então, a gente chama de pousada porque é realmente uma sensação de pousada, assim, sabe? Um condomínio, só de casas. E aí tem o rio, tem uma prainha lá, tem areia, enfim. Eu vou mostrar pra vocês, acho que hoje, depois da missa, eu passo ali na prainha e mostro pra vocês. Tem capela, tem parquinho, tem quadra de beat tennis, tem quadra de basquete, tem quadra de futebol, tem quadra de tudo que vocês imaginam. E é bem gostoso aqui. E sobre a vizinha, gente, eu disse pra vocês também que eu passei boa parte da minha infância, da minha adolescência, principalmente aqui, né? Nesse lugar, a gente vinha todo final de semana. Eu aprendi a dirigir aqui, inclusive, porque é um condomínio bem tranquilo. E aí, o meu pai me ensinou a dirigir aqui. E quando eu tinha, acho que 16 ou 17 anos, pode ver? Quando eu tinha 16 ou 17 anos, o meu pai me deu aquela vizinha. Meu tio comprou uma pro meu primo e meu pai comprou uma pra mim. Aí a gente ficava com as duas vizinhas aqui, assim, a gente fala que é nossa, mas é de todo mundo. Pelo menos eu considero que todo mundo pode usar e nem precisa me impedir, não. Mas é uma motinha que fica aqui pra gente, como eu disse pra vocês, precisar ir no restaurante. Ou se quiser, só dar uma voltinha no condomínio também. É bem gostoso passear, ver as casas. Aqui eu tinha muitos amigos, né? Então, eu e minha prima, a gente ficava com a sua vizinha pra cima e pra baixo o dia todo. Vai na casa de um, vai na casa de outro. Amor, vem aqui! E é bem gostoso. Agora são sete e pouca do manhã. A missa é só dez horas, então eu vou ficar de preguiça, depois tomar um café da manhã. Me arrumar e ir lá pra capelinha. Olha as cadeiras que eu fiquei de mostrar pra vocês. As banquetas e as cadeiras. E meu pai e meu padrinho arrumando a mesa do café da manhã. Eu quero só ver o que... Quero ver. Quero ver o que vai virar. Ah, tá ali de baixo. Jogo americano. Óbvio que eu tive que, né, pôr a minha mão aqui. Senão, essa mesa de café ia ficar uma bagunça. Não fiz muito não, mas fiz o melhor que eu pude. Gente, tomamos café da manhã, enviamos pro quarto ficar de preguiça. Inclusive, o marido tá ali cochilando. Agora eu tomei um banho e tô colocando a mesma... Tá sujo? Ah, não. Colocando a mesma roupa que eu vim ontem, porque eu vou na missa agora às dez, né? Agora deve ser umas nove e meia. E aí depois, obviamente, a hora que eu voltar da missa, eu já vou tirar essa roupa, né? Mas eu esqueci desse detalhe. Então, eu não vou de vestido, nem nada, né? São as outras roupas que eu trouxe. Aí eu vou colocar essa calça que eu vim e a camisa que eu tava ontem mesmo. Vou fazer uma makezinha aqui, bem de leve. Que daí eu já fico pro dia, né? Esqueci de trazer corretivo, só trouxe base. Então eu vou colocar bem pouquinho. Passar um blushzinho pra dar uma vida. Bom, gente, tô pronta. Fiz um rabo aqui de cabalho, porque o cabelo já tá querendo ficar sujo. Olha o que eu lavei ontem. Agora o marido foi pro banho. E aí eu vou arrumar a cama aqui. E já vou pra missa, que agora são nove e quarenta. Já vou chegar um pouquinho antes lá na capelinha. Mostrar pra vocês e tudo. Vou sozinha mesmo. Olha aqui, gente. Eu trouxe uma decoração lá de Maringá pro nosso quarto aqui da pousada. Gostaram? Coloquei ela aqui pra eu arrumar a cama. E ela fica, ó. Ela tá muito com a portada, minha mãe. Eu sou obediente, bonita. Gente, agora eis a questão. Portão tá fechando. Agora eis a questão. Será que eu ainda sei dirigir minha moto aqui? Já tirei de casa. Agora vamos ver se eu consigo chegar lá na capela. Eu queria ir gravando pra vocês, mas eu acho que eu ainda não vou ter essa prática. Nossa, gente. Tá super tranquilo. Achei que eu tinha perdido a prática. Acabei de encontrar meu pai e meu irmão caminhando, ó. Ali é a capelinha. Eu já vou estacionar ali e vou mostrar melhor pra vocês. Estacionei minha motoca. Ó, aqui é o parquinho. Olha que delícia, gente. Isso aqui é uma estrutura de banheiro. Ai, que paz que é aqui. Estão ouvindo os passarinhos? Ó. Tem um parquinho bem gostoso ali. Já é o rio ali atrás. Guardando a chave da motoca aqui no bolso. Ó, ali já é o rio. Aquela parte branca ali. Depois da missa, eu vou descer lá no rio pra mostrar pra vocês. E agora eu tô motorizada, né? Então, a gente vai dar a volta nesse condomínio todo. E ali é a capelinha. Olha que graça. Ali tem uma pista de skate. Aí tem bocha. Aí tem uma TI. Tudo isso pra lá, assim, seguindo. Quadro de beat tênis, de tênis. De futebol. Olha que delícia. Que paz de lugar. Acabei de sair da missa, gente. Foi uma delícia. Até que a capelinha encheu de gente, viu? Agora, no final, eu tava lotada. Fechei esse botão aqui. Pra missa, agora eu vou dar uma abridinha, né? Antes eu vou pra cá. Não, antes eu vou descer ali na prainha pra mostrar pra vocês o rio. Eu mostrei da última vez, né? Mas todo vídeo que eu gravar aqui, eu vou ter que mostrar pras pessoas que não assistiram. E também porque é muito bonito. Tô com vontade de descer ali pra ver. Agora, de manhã, o rio fica bem bonito. E depois já vou pra casa trocar essa roupa e curtir lá com a família. Olha, gente. Que coisa mais linda. O rio tá lindo. Tá meio nubladinho lá atrás. Não sei se vocês estão vendo. Mas mesmo assim, tá bem bonito. Aqui pra cima o céu tá mais aberto. Pra lá tá mais nublado mesmo. Hoje funcionou. Minha companheira tá aqui, ó. A companheira Luna. Chegou. Chegou, filha. Eu e a Luninha subimos aqui no segundo lugar. Pra roubar um vestido da vovó. Porque o vestido que eu trouxe é muito feio, gente. Eu trouxe aquele meu vestido cinza regata de ficar em casa. Por que que eu fiz isso? Será que minha mãe não trouxe vestidos? Minha mãe é a rainha do vestido. Gente, a Marcinha não trouxe vestido? Minha mãe é a cobra. Minha mãe é a cobra. E a cobra? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo, gente? Ai, só trouxe roupa de frio. Oi? Oi? Jeová. Vou ter que colocar aquele vestido feio. Marcinha não vai me salvar hoje. Ai, Jesus. Que medo. A Luna aqui tá gravando o vlog, gente. Fechou? Bora, bora. Pera aí. E agora? Como que nós vamos apertar? Tão susto. Ai, meu amor. Tão descendo. Tanto fica apertando o botão. Senão o botão... Senão o elevador para no meio do caminho. Chegou. Baixa, cancela. Pronto. É, gente. Marcinha só trouxe um vestido mesmo. Então terei que ficar com esse meu. De ficar em casa. Onde eu tava que acabei de trazer esse vestido. Porque eu não só acho um vestido mais bonitinho. Passar um perfume aqui. Que nem cheiroso. Se eu chutar. Cadê? 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 Cadê, mamãe? Você vai aí? Você vai aí atrás sozinha? Ou você vai querer ir na frente com a mãe? Hã? E agora? Vem. Não, pega ela. Que ligosa daí, hein? Sim, 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 sim. Uhul! Nossa, você... Ué! Ué! Você tá correndo. Fez dólar que eu vim lavar o carro. Essa aqui na turma tá desse lado. Uhul! Ó, gente. Da outra vez que eu vim aqui, eu não filmei pra vocês a Prainha 2, né? Eu só falei que tinha. Normalmente a que eu mostro pra vocês é a atrás desse morrinho ali. Mas tem essa aqui também, ó. É menorzinha, né? A estrutura também é mais simples. Mas também tem trapiche, tem a rampa ali pra descarregar a lancha, jet ski. Olha o ganso. Ah, é de mentira. É de mentira? É. Onde você vai? Olha, não quer parar aqui um pouquinho? Gente, olha o que vai rolar hoje. Finalmente a gente vai poder experimentar essa hidromassagem aqui. Aquele dia eu tinha falado pra vocês, ó. E aqui ainda dá pra ver, só que isso aqui é manchado de ferrugem. Porque quando colocou na obra ainda não tinha capa. Então foi muito tempo descoberta. Então ela tá limpinha, tá higienizada. Eu até passei uma água com a mangueira pra garantir. Mas essas manchinhas que estão aparecendo ali no fundo, é tudo de ferrugem. Aí eu tô aqui, esperando ela terminar de encher. Pra daí ela começar a aquecer. Daí eu vou colocar a capa aqui pra ela esquentar. E o dia, ó, tá meio fechado, sabe? Mas eu acho que não vai chover não. E também não tá tão frio. Tá bem gostoso, tá fresquinho. Gente, finalmente conseguimos. Que delícia. Não tá tão quente ainda, né? Mas já tá gostoso. Então... Dá um oi pra essas seguidoras. Não. Dá sim, amor. Fala assim, bom dia, gente. Hoje já é domingo. Ai, que preguicinha, gente. Agora já são quase as horas da manhã. Eu acordei, era... Oito e dez, oito e vinte. Tomamos café da manhã. E aí eu me joguei ali no sofá e dormi até agora. E essa fofa aqui e o pai dela dormiram aqui na cama. E ontem eu nem gravei mais nada pra vocês. Depois aqui do momento que a gente tava ali no furô. Eu vim pra dentro, tomei um banho. Me deu um frio. Porque a água do furô é quentinha, né? Mas fora tava frio. Aí tomei um banho quentinho, coloquei pijama. E a gente já ficou aqui também. Todo mundo ficou aqui pra dentro. A gente esquentou o resto do almoço, jantamos. E não era nem nove horas da noite e a gente já tava dormindo. E hoje acordamos. Estamos por aqui. Planos é embora depois do almoço. Então... Essa criatura quietinha. Os planos é embora depois do almoço. Então, agora são quase umas horas da manhã, como eu disse. Eu vou dar um banho nessa criança. O marido tá tomando banho ali. Assim que ele terminar, eu vou dar um banho nela. Vou pra ele tá tomando banho também. E aí o marido seca ela lá fora, que tá batendo um solzinho agora. E eu quero que ela vá embora pra casa limpinha. Porque quando ela vem pra cá, ela se suja. Ela tá uma carnicinha aqui. Porque a gente faz churrasco. E ela fica no pé da churrasqueira. Então, fica com cheiro de fumaça, fica com cheiro de gordura, fica com cheiro de carne. Enfim, aquela coisa de cachorro, né? E aí quero dar um banho nela pra gente ir embora com ela cheirosinha pra casa. Gente, eu juro pra vocês que ela tá fazendo charme. Fugindo de mim. Porque ela gosta de tomar banho com a mamãe. Luninha. Tá olhando lá pra fora, que o marido tá lá fora. Ei, olha aqui, filha. Vamos tomar banho? Vamos? Vamos, velha. Gostou hoje um banho relaxante. Nossa, gente, que delícia tomar um banho. Tô até com a toalha aqui no cabelo ainda. Depois que eu dei banho na luna, eu acabei entrando na piscina. Falei, ah, vou tentar entrar um pouquinho. A água tava assim, morninha. Mas tá fresquinho, né? Então, acaba que fica um pouco frio mesmo. Mas fiquei um pouquinho ali. Fiquei na parte que tava pegando sol. E aí agora entrei pra tomar um banho. Lavei o cabelo. Aproveitei pra lavar o cabelo, né? Que aí eu já chego em casa com o cabelo limpo também. E já tô arrumando as nossas coisas aqui. Agora deve ser meio dia. Meio dia e pouco. E como eu disse pra vocês, a gente vai só almoçar. E daí já vamos. Então, já vou deixar tudo ajeitado aqui. Que aí facilita, né? Tô guardando as coisas de banheiro. Depois vou guardar ali as nossas coisas do... Depois vou guardar as nossas roupas ali na mala. Já tá tudo separado, que é roupa suja. Do que é roupa limpa. Que eu acho que, na verdade, não sobrou nenhuma roupa limpa, não. Eu trouxe só o que a gente realmente usou. Ah, vou guardar a escova de cabelo que eu ainda vou usar, né? Deixar minha fresqueira aqui em cima. Shampoozinho da Luna. Já já vou fazer uma makezinha também. E aí fica tudo pronto. Prontinho, gente. Tudo no jeito aqui. Mala fechada, minha bolsa, as coisinhas da Luna. A maioria das coisinhas da Luna tá lá fora, né? Mas aí antes de pegar... Antes de ir, a gente pega. Vou estender meu biquíni agora também. Tem outras coisas molhadas lá. Aí a gente pega tudo junto aqui. Falta na hora de ir embora. Né? As minhas duas sombras aqui atrás de mim. A arcinha já me deu uma tarefa aqui, ó, gente. Ela comprou esses organizadores. Porque as roupas de cama extra e de banho também... Não, acho que é só de cama mesmo. Tava ficando nesses gavetões aqui de cada quarto. Aí ela comprou esses organizadores. Ué? Ai. Achei que tava rasgado, mas é um... Um durex. E aí eu vou colocar, ó, essas duas mantinhas. Um jogo de lençol dessa cama grande e dois jogos de lençol das camas de solteiro. Que como eu disse pra vocês, essa cama aqui tem bicama tanto pra esse lado quanto pra aquele lado. Até por isso que não tem mesinha de cabeceira. Porque daí cada quarto comporta quatro pessoas. Então, são esses dois joguinhos aqui, ó, de solteiro. E duas fronhas extras também. Aí eu vou colocar nos três quartos aqui de baixo, ó. Vou organizar e aí a gente vai deixar lá em cima, nesse maleiro. Junto com esses travesseiros de... De estoque também. Extra, né? Na verdade. Luninha passando pra avisar que nós estamos indo embora pra casinha, né, filha? Olha, gente. Dá até pra ver o pelinho dela, que ela tá limpinha, né? Cheirosinha e macia. E nós já estamos partindo. Legenda por Sônia Ruberti